Música Salve galera, tô com a classe fanlet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui a evolução e liberar um novo mapa no assentamento, certo? Quartel General de Level 2, galera Vamos passar aí a evoluir ele, tem outro aqui também A gente precisa estar evoluindo mais para frente, depois desce o alojamento Para poder estar evoluindo alguns mercenários ali, tá galera? Porém, eu vou evoluir esse daqui primeiro Porque ele vai liberar já um novo mapa, que é o segundo aqui E a gente vai passar várias expedições aqui, tá? Estação destruída, tá galera? E a gente vai conseguir itens novos aí, certo? Tem um bugzera também que eu vou estar realizando aqui Que eu vou explicar para vocês agora como que funciona, tá? E tem um vídeo aí também do bug do assentamento Vou entrar no grupo, hein? Pedir a lista de bugs, tá? Você procura aí os bugs do assentamento, beleza? Aqui tem mostrando tudo certinho Como que funciona aqui a evolução desses itens aqui neste local, tá? O que você vai fazer, galera? Para você bugar este local aqui, você precisa ter todos os materiais necessários Que estão pedindo aqui para concluir de uma vez, tá? Alguns itens não vai voltar, tá? Por exemplo, itens do assentamento Beleza? Esse item aqui vai gastar Esse aqui vai gastar Este daqui também vai gastar, tá, galera? Porém, olha aqui Eu estou precisando dessa placa de alumínio Para poder estar evoluindo e fazendo também o banho de ácido, tá? É... Chave inglesa Esse aqui de início, cara É complicado de conseguir, tá, galera? Então, esse aqui ele não vai gastar, tá? Beleza? Não vai gastar Ele vai voltar para você, beleza? Chave inglesa também não vai gastar Só os itens do assentamento mesmo, beleza? Deixa eu mostrar aqui A quantidade que tem, ó Ele vai tirar Deixa eu até pegar ele aqui do inventário, galera Ó, também não sei Pegar eles aqui Deixa eu voltar para cá, né? Eu deixei tudo Separadinho aqui, tá? Chave inglesa, tá? Tem algumas coisas ali na caixa Também Olha a quantidade de itens Que a gente possui Beleza? Esse aqui eles vão gastar, né? Vamos lá, então, fazer evolução, galera? E já considere também Deixar o like Que dão aí Para fortalecer Que só fortalece demais, né? Vamos lá Preencheu todos os itens Olha lá Tem que preencher tudo, tá? Aí clica em finalizar, galera Finalizar, pronto, tá? Agora tem que montar A substração Agora a substração Para ser louco, né? Então liberou o novo mapa aí Pode ver, ó Tá vendo, ó? Legal, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar o jogo completamente, tá? E vou realizar aí A colagem de pasta, tá, galera? Ou para quem joga no iPhone aí Desinstalar E instalar o jogo, tá? Para quem não cola a pasta Você pode estar limpando dados Beleza? Só que vale lembrar Que sua conta tem que estar Conectada aí no jogo Tá, galera? Beleza? Então eu vou fazer o procedimento aí Se você não sabe como fazer A colagem de pasta Tem vídeo aí na descrição Ensinando, tá? Acredito que a maioria aí Já saiba, né? Se não souber, tem um vídeo aí Ensinando certinho aí O procedimento que funciona Para vários bugs aí do jogo Tá? Não só para isso Vou fazer aqui a colagem E já volto, tá? Deixa o likezão aí, ó Galera, voltamos aí Certo? Não tem nada no meu inventário aqui Eu não tinha deixado Nada no inventário, certo? Vamos voltar aqui então É... Pera aí Vamos voltar aqui então Para o jogo Deixa eu ver se meu microfone Tá normal, cara? Às vezes meu microfone Ele fica Meio doido Tá? Eita, nós Vamos aqui, ó Chegamos Tá concluído, né? Vamos ver Tá concluído Ó Então tá concluído Terminou aí, tá, galera? E agora vamos ver aí A... Os itens aí Que ela gastou, tá? Os assentamentos Porém os outros não, né, galera? Ó, a chave Beleza Os materiais ficaram todos aqui, ó E tem esse aqui também Antena Pode ser que gastou assim, tá? Beleza Também foram gastos Também foram gastos, tá? Esses materiais do assentamento Eles gastam Mas os outros ali Chave inglesa Alumínio Tá? É... Vai aproveitar bastante Esse caso não sumir É porque ele pegou de algum local, tá? Ele pegou da sua base Pegou daqui da caixa Pegou das mensagens Pegou do corpo baú Os itens do assentamento, tá? Agora vamos lá, então Liberou, né? Um novo mapa aí, galera Olha que coisa, pô Vamos clicar aqui, então Exploração Eitação destruída, tá? Ó como é que tá A gente tá de poder Eita noisa Cara, vai desse jeito assim mesmo Tá nem vendo não 1700 de poder Contra 600 A gente vai conseguir passar aqui De uma forma bem eficiente, né, galera? Beleza? Vamos lá, então, ó Expedição acho da hora É, pelo menos até Enquanto a gente consegue Tá passando Depois fica difícil, né? Cara, era pra eu ter tirado O leme e o indomável dali Mas tudo bem Não tem problema não Vamos ver se ele vai Ó lá Nossa, eu sou muito esperto, né, galera? Era pra eu ter tirado O leme e o indomável dali, ó E colocado a karma Pra tá enchendo a vida dele, né? Mas Eu fiz isso aí justamente Porque eu acho que Os zubis não vão Chegar até ele aí, né? A não ser se aquele ali Que tá ali atrás Focar nele, tá? Queria ter que colocar o... Opa! Toma! Mais um tiro, né, galera? Ah, agora se aquele ali Já tem que pular Hum, hum, hum Só de... Olha, ele tira dano Só de tirar pouco dano, né? Pronto Eliminação realizada Com sucesso, galera Já temos aí Mais itens pra gente, né? Então a gente vai Acumulando agora Material, tá? Vai acumulando aí Também As... Os contratos aí, né, galera? Pra ficar bem mais eficiente aí A nossa evolução Vamos lá para o segundo mapa De novo Ó, a premiação Que a gente vai ganhar Aqui agora Certo? O que eu vou fazer? Ele veio pra cá Eu vou colocar... Pera aí Vou colocar a carma aqui Tá? Coloca o leme aqui, né, galera? Coloca o Zequinha pra cá Olha lá que sucesso Tá? Vamos iniciar aí Não tá utilizando a carma não Porque... Vai precisar de cura aqui, né, galera? Certo? Vamos lá para a próxima... A próxima expedição Muito bom, tá? Liberou o novo mapa, garotos Certo demais Vou colocar aqui Essa daqui, ó Ó lá A torreta, ela cai ali, tá, galera? Por conta disso, ó Beleza? Muito bom, né, ó O que tá dando... É... Que dá autosave, né? Senão eu ia mostrar também Na live Esse... Isso aqui que a gente tá fazendo, né? Mas, infelizmente, aí dá Autosave, né? Na hora que a gente faz o carregamento Do jogo, aí, né, galera? Olha lá Beleza? Eliminação realizada com sucesso De todos os seres Vamos sair aí de novo, tá? Vamos para mais uma partida Ver se a gente vai conseguir aí Ganhar todas as nossas recompensas Né, galera? Então já voltamos aí para O mapa de novo, tá? Vamos ver a próxima partida Monte esquadrão, tá? Olha aí, ó 1.700 Caraca Ah, não, não, pera Já falou Acho que tá errado Tá errado isso aqui, né? Beleza? Olha aí, galera Premiação Level... Level... Opa Agora vem o mineiro ali, ó Essa daqui explode Tá Colocar a karma Vou deixar... É, deixa a karma aqui, galera Vamos ver aí, ó Eu acho que não vai ser necessário Estar utilizando ela Não, mas vamos lá, tá? Beleza? Segundo... Segundo mapa aqui, né? O começo ele é até facinho Depois que começa a vir a dificuldade, né? Beleza? Vou colocar aqui Vai explodir, tá? Aí a karma enche a vida dele, ó É só que o outro tá focando nele, ó, cara Só a gente fez a eliminação rapidinho, tá? Beleza? Olha lá, o mineiro vindo de novo, cara Ele... É... O atirador ali quer matar Ó lá, ó lá, ó Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Caraca, será que ele vai acertar? Vai matar ele? Será, galera? Vai lá, vai lá, cara Enche a vida aí, ó Ah, moleque Enche a vida aí, ó Se a gente passa bem mais fácil, né? Sabe que eu não acredito Que ia precisar da karma, não, né? Não, não ia precisar da karma Mas aí a... O Zequinha desse par A gente conseguia fazer a eliminação Até mais rápido Do que com a karma ali, né? Mas tudo bem Eu não fui lebas aí, tá? Vamos para a próxima agora, galera Cadê, 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 cadê? Um monte de esquadrão Vamos para essa daqui Olha aí, ração também, hein? Beleza? É, aqui vamos adicionar o esquadrão Tá? É, aqui a gente vai ter que fazer a troca de novo, ó Colocar ele pra cá Eu vou colocar o Zequinha, tá? Vamos lá 1.700 Isso aí eu acredito Que a gente ainda passe Normalmente isso daí, né? Beleza? Não desce esse autosave aqui, cara? Vamos lá Pular a partida, né, pediu? Foi? Beleza Vou adicionar isso ao Zequinha, tá? É só tiro tenebroso Dá nem tempo, tá? Olha ali, ó Cara, muito de boa assim, né? Ah, é, cara Agora só ter usado o... O... Ah, mas ainda bem que tirou pouca vida, tá? O Zequinha, galera Ele evita a explosão desses zumbis, tá? Quando eles vêm, ó Deixa eu dar um tiro aqui, ó Ele evita a explosão deles, tá? Então se você... É que aqui tá fraquinho, né? Que foi uma horda fraquinha Mas se caso vierem explosivos ali Sempre se atente às... Às desvantagens ali Vamos até dar uma olhadinha, tá, galera? Tô deixando esse passo abatido Mas não despercebido, beleza? Vamos fazer esse procedimento agora de novo, ó Cadê? Vamos aqui para o segundo mapa de novo Tá vendo? A gente já tá no... Agora é explosivos diários Caramba, vai começar a dropar minhanto Pô, coisa boa, hein, galera? Ó, esse daqui, ó É... A de ADE libera um gás Que causa dano aos mercenários, né? Vamos colocar esse daqui agora Tá, ele tá protegido Tá protegido E isso aqui a cura não vai funcionar Causa um de dano e bloqueia a restauração, tá? Então a karma aqui não será útil, né, galera? Mas com esse time aqui que a gente tá então agora Beleza? Vamos agora com esse time aqui do sucesso E se tá gostando aí Deixa o likezão no vídeo Pra fortalecer, galera Tá? E a palavra-chave aí Pra... Do vídeo de hoje Se caso você tá assistindo até aqui É mercenário, tá? Deixa aí nos comentários, galera A palavra Mercenários Beleza? Eu mando um salve aí no próximo vídeo para você Ó Olha que coisa boa Aparece as teclas aí As miniaturas, tá, galera? Eu vou adicionar a miniatura aí Do... Da capa do seu canal no YouTube Olha que coisa maravilhosa, né, galera? Tamo junto, hein? Deixa aí a palavra-chave Vai ser Mercenários O mercenário, né? Vou deixar aí Eu mando um salve aí De preferência eu coloco uma hashtag, tá, galera? Pra eu poder ver melhor Olha aí Então vamos lá Vamos sair daqui Vamos para mais uma Daqui a pouco eu vou estar publicando o vídeo aí Que eu gravei Pra vocês entrando nos grupos, tá, galera? O link na descrição aí Pra você poder estar entrando nos grupos Eu mando os vídeos lá muito... Muito mais rápido, beleza? É... Vamos para a próxima então Será que a gente passa? 1.300, galera? E aqui tem o bloqueador em todos, tá? Tem o bloqueador em todos E... Velocidade de ataque Aqui Ó, restaura a própria vida a cada golpe Mercenários com alta velocidade de ataque Não são a melhor escolha contra ele Tá? Então eu vou ter que estar utilizando... Vamos usar esse aqui Vai ficar bloqueado a... Vai ficar bloqueado E agora, hein, galera? Cara, eu vou fazer uma coisa meio de doido aqui, tá? Vou colocar... É, vou fazer uma coisa meio de doido aqui Porque eles vão quebrar Essa barricada aqui primeiro Ah, cara Coisa de doido Vamos lá Beleza? Deixa eu já deixar aqui pronto Pra poder estar postando o vídeo Cadê? 2 horas aí Vou postar o vídeo É 1,59 Vamos lá Caramba, eu coloquei o leme do Marvel ali Como linha de frente, mano Quero só ver isso aqui, ó O Condor, ele vai sair daqui, tá? Tá lá pra frente Quero só ver o que vai acontecer aqui agora Cadê? É que eles vão quebrar essa barricada Olha lá, ele já tá morrendo já Olha lá Eu só queria usar a torreta dele Mas eu acho que não vai valer muito a pena Eu ter feito isso, não Beleza? Ele já morreu Pelo menos ele ali no fundo Ele ia servir Ele ia servir um pouco mais, né? Caramba, tô expensando Ai, caramba Toma Ih, rapaz Eu acho que eu fiz um apete Minha escolha aqui, tá? Porque ele tá enchendo Pouca-V Ele tá restaurando A vida Olha lá A habilidade do Zequinha Aqui que vai ser A sensação do momento Tá, galera? Ó Tá vendo que o Zequinha Ele tá tirando muita vida? O John Condor Ele já não tá enchendo tanto A nossa sorte Mesmo Aqui de deslocar É porque os zumbis Eles não são tão fortes Mas lá pra frente Se pegar essa Olha lá aí Como ele tá enchendo a vida Enchou a vida praticamente toda Ó Se fosse o disparo Do Zequinha aqui, ó Vai vir mais uma horda Todas elas aí Vão restaurar a vida Cara, olha lá E a torreta parou De acertar o inimigo ali, ó Ficou mais difícil ainda Tá, galera? Olha lá O zumbi já tava quase morrendo ali Aí a torreta vai E foca em outros Maravilha, tá, galera? Essa jogabilidade aqui Da Da expedição, tá? Você tá quase matando o inimigo Aí a data Chegou o outro A torreta vai lá e foca no outro Aí ele enche a vida toda, tá? Beleza Ah, isso aqui é bem complicadinha Porque também tem o tempo Olha lá, ele enche a vida O Zequinha que tá salvando o rolê aqui, ó Olha lá Olha lá Ele tá enchendo bastante Ó, a pick set de vida Ele tira e ele recupera É capaz do John Coddor morrer ali, ó A torreta não tá aguentando, cara Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha lá Morreu, tá, galera? Morreu Zequinha, será que... Olha lá Já era? Beleza Só de que ele não tá... Ó, deixa eu matar logo ele Caramba, a torreta quebrou Ih, rapaz Morremos ainda, tá, galera? Caraca Caraca Perdemos por conta da torreta, ó A torreta... Nossa, mano Não foi uma boa opção essa, tá? Vamos tentar novamente, então Beleza Beleza, então Foi uma jogada horrível Essa que a gente fez aqui, né? Vamos então Emparear É, vamos deixar ele assim, tá? Vamos com esse time aqui Então depois eu coloco A karma Que aí a karma vai enchendo A vida do... Do John Connor Ali na frente A gente já viu que ele não vai ser Muito útil, né? Beleza Os que tem a arma ali Se eu tivesse focado E deixado o... Vou deixar ele ali na frente Ali foi uma opção Horrível, né, galera? Olha lá O problema é que bloqueia, né? A habilidade do... Da torreta Tiraria muito dano, né, galera? Ó lá Já quebraram já a barricada Aqui eu acredito Que a karma Vai ser a sensação do momento Pra manter o John Connor vivo Tá? Ele não tira muito dano Mas ele tem ali A... A defesa muito forte Né, galera? Ó, vou deixar a habilidade Do Zequinha aqui Pra estar utilizando No próximo Toma Beleza? Então ele ia acabar ali Um cano e outro Né, galera? Olha lá Ih, cara É que a gente consegue Ele tá enchendo a vida Mas só que o... Ó lá, ó Tão tirando bastante dano, né? Olha a diferença Beleza? Vamos parar aí Pra ficar esperto Beleza? Aquela... Aquela atitude Que eu tomei lá Foi bem errada Toma mais um tiro Cara, o... Ó lá, ó Tão enchendo a vida Mas os caras quase... Ó lá Olha a diferença Vai vir mais uma horda Essa era útil Olha a diferença Aí agora Que a gente conseguiu O resultado Que a gente conseguiu Né, galera? Mano Eu vou ficando por aqui Então Pro vídeo não ficar Muito longo Tá? E aí, mano Gostou? Não vai embora Com o seu likezão não Deixa o seu like aqui Que ele é muito importante Para a nossa evolução Aí do canal Né? E permanecer aí Ativos Tá, galera? Olha aí, ó Essa recompensa Viu pra cá Em breve Eu venho com outro vídeo Aqui Eu não vou abrir Esses contratos Aqui não Eu vou juntar Um pouco mais, tá? Tanto que eu preciso Estar evoluindo Essa parte aqui Tá, galera? Olha lá Tá bloqueada ali Então eu vou deixar Pra eu abrir Esses contratos Quando eu evoluir Essa parte aqui, tá? Beleza? Então valeu aí Pela presença no canal, galera Tamo junto Um grande abraço E... Fui! Música 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 E aí